O que é a teoria da janela quebrada? Assista agora o programa Verita, apresentação doutor Altemar. Olá, boa noite. Você já ouviu falar da teoria da janela quebrada? É uma teoria muito bacana, eu vou explicar para você do que se trata. Um psicólogo americano pegou um carro lá na periferia de Los Angeles, não sei quantos anos atrás, colocou esse carro na rua, num bairro bem barra pesada e deixou os vidros abertos. E voltou no dia seguinte. Quando ele chegou lá no dia seguinte, o carro estava destruído. Roubaram os pneus, os rádios, os bancos, a bateria. O que conseguiram levar do carro? Levaram. Beleza. Aí, ah não, era um bairro barra pesada, muito criminoso. Beleza. Tá. Aí, esse psicólogo fez o seguinte. Ele pegou um outro carro exatamente igual e colocou num bairro rico, na mesma cidade. E deixou os vidros fechados. E esperou. Durante uma semana, o carro ficou intacto. Ninguém mexeu no carro. Aí, depois de uma semana, que o carro estava lá quietinho, no bairro de Granfino, ele foi lá e quebrou uma das janelas da lateral. Quebrou. Pegou um martelo e pá, quebrou a janela. E deixou o carro lá. E você não sabe o que aconteceu. Depois que ele quebrou essa janela, depois de alguns dias, aquele bairro de Granfino detonou o carro exatamente igual aconteceu no bairro pobre. O que isso quer dizer? O que representa aquela pequena janela quebrada? Que, na realidade, era a única coisa que diferenciava as duas situações. Representa pequenas coisas, pequenos hábitos que abrem porta para grandes males. Essa teoria, ela é bem usada na questão da segurança pública, com relação à criminalidade. Mas ela também, a gente pode trazer isso também para a nossa realidade. Ou seja, as janelas quebradas são pequenos hábitos, pequenos comportamentos, pequenos delitos. Sabe essas coisinhas erradas que a gente faz no dia a dia? Mas que, se a gente não tomar cuidado, essas pequenas janelas quebradas, elas começam a dar vazão, elas começam a dar entrada para males cada vez maiores, até levar a comportamentos, a situações como o carro aconteceu, que o carro foi totalmente destruído. Quando eu estava lendo sobre essa teoria, é muito engraçado que eu me lembrei de uma passagem bíblica que fala mais ou menos a mesma coisa. Essa passagem bíblica, ela está lá no livro de Cantares, de Salomão, no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 15. Olha só que interessante que diz, que Salomão diz Como que eu consegui fazer um link entre as raposinhas de Salomão e a teoria psicológica do século XX, lá na cidade de Los Angeles? Olha, raposa não come uva, tá? As raposinhas, elas entravam nas parreiras e elas ficavam brincando lá, entre as videiras, e derrubavam as flores que iam dar origem às uvas. Então, é exatamente a mesma ideia central. As raposinhas, elas representam coisas pequenas que entram, que se esgueiram na nossa vida só para fazer estrago. E é muito interessante que, veja bem o que a Bíblia fala, que elas derrubavam as flores das uvas. Ou seja, quando aquela ideia, quando aquela uva já ia se transformar num fruto, a raposinha vinha aí e derrubava. Então, é exatamente a mesma ideia. A janela quebrada, a raposinha, elas são pequenas coisas, que começam devagar, que entram na nossa vida de maneira bem sutil, bem inocentemente. Você começa um hábitozinho aqui, um comportamentozinho aqui, e aí, quando você percebe, aquilo abre espaço, abre brecha para comportamentos que têm consequências, muitas vezes, muito desastrosas. Mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Você sabia que óculos de sol são praticamente indispensáveis para o nosso dia a dia? Me acompanhe. Cada tipo de rosto pede um determinado modelo de armastão. Nossas consultoras estarão identificando qual é o seu tipo ideal. Oferecemos as melhores marcas e grifes da atualidade. O maior compromisso da ótica matriz é a sua total satisfação. Trabalhamos com ótimos preços e atendimento personalizado. Ótica matriz, qualidade e bom atendimento. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso, a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Você que ligou a televisão agora, a gente está conversando um pouquinho sobre a teoria da janela quebrada. Eu vou te dar alguns exemplos bem práticos de como é que funciona isso na nossa vida. Imagine que você mora sozinho, tá? Você, sei lá, faz faculdade, trabalha e uma vez por semana a faxineira vai lá e arruma o seu apartamento. Deixa tudo organizado, tudo certinho, tudo limpinho, cheirosinho. E aí, depois de, sei lá, um, dois, três dias que a faxineira foi, você chega, de repente, no seu apartamento e já está tudo revirado. Como é que funciona isso? Foi aquele primeiro copo sujo que você colocou em cima da pia que abriu uma janela. Ou seja, quando você deixa uma pequena brecha, quando você deixa uma coisinha fora do lugar, quando você deixa um copo sujo, quando você deixa uma toalha em cima da cama, isso começa a... isso psicologicamente, isso abre uma janela para que o avalanche de bagunça comece novamente. Então, qual que seria o ideal? É você quebrou a janelinha, você vai lá e conserta. Ou seja, você quer manter a coisa em ordem, então vá arrumando de acordo com as coisas forem acontecendo. Uma outra ideia para você. Imagine que você entrou no projeto Verão Fitness. Você quer ficar fitness, você fez a sua matrícula na academia, você está focado no teu projeto fitness, todo dia você está acordando cedo, indo para a academia, e aí um belo dia você acorda, está meio nublado assim, parece que vai chover e aí você vira para o outro lado e dorme. Pronto. A probabilidade de você continuar indo, de você continuar focado, de você continuar acordando cedo, é muito pequena. A probabilidade maior é de que você comece a não ir mais e até você desanimar e desistir totalmente do projeto fitness. Então perceba como é que é interessante. No fundo, o que essa teoria diz? Que a gente tem que tomar cuidado com as coisas no começo. Parece uma coisa óbvia, mas infelizmente nós derrapamos nas coisas óbvias. Nós descuidamos das coisas que são óbvias na nossa vida. Lembre-se bem que o ser humano, todos nós, nós somos uma massa de hábitos. A gente vai construindo a nossa vida e vai criando hábitos. Existem alguns estudos da psicologia que dizem que até 40% de tudo que a gente faz no dia são hábitos. Ou seja, a gente faz mais ou menos no piloto automático, mais ou menos sem pensar. Imagine que esses 40% dessas coisas que a gente faz no piloto automático forem hábitos ruins. forem hábitos nocivos à tua saúde, ao seu trabalho, ao seu relacionamento com o seu companheiro, com a sua companheira. É muito complicado. Então, é engraçado isso. Eu queria te dizer que a gente, que as pessoas, que nós seres humanos, a gente tropeça em pedras pequenas. A gente não tropeça em grandes montanhas, porque as grandes montanhas a gente vê de longe. Então, as coisas acontecem na nossa vida, os problemas que a gente enfrenta na nossa vida, a grande maioria deles começa pequeno, com uma pequena janela quebrada, com uma pequena raposinha que entra e vai se esgueirando na nossa vida. Mas qual é a importância disso para a nossa vida prática? A primeira coisa é a gente analisar a nossa vida diária, analisar a nossa rotina, os nossos hábitos, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, no trabalho, com a nossa família, com a pessoa que a gente ama e a gente detectar, identificar quais são as janelas quebradas, quais são as raposinhas que estão presentes na nossa vida. A partir do momento que a gente identifica essa raposinha, agora você sabe que essa raposinha, que essa pequena janela quebrada, ela vai aumentar, ela vai chegar num ponto que ela vai criar problemas para a sua vida. Então, o que você tem que fazer? O que nós temos que fazer? Nós temos que cortar o mal pela raiz. Nós temos que matar o monstro no ninho. Então, existe uma política, até lá nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, que diz que a tolerância é zero. Ou seja, um pequeno delito, ele tem que ser punido no momento que ele é detectado. Então, a gente também tem que fazer isso na nossa vida. Quando a gente detecta um comportamento, um pequeno hábito, uma coisa às vezes insignificante, a gente tem que resolver isso antes que isso abra a porta para problemas maiores. E aí entra um negócio muito bacana chamado micro decisão. O que a psicologia ensina a gente? Quando a gente tem coisas muito grandes para resolver, desafios muito grandes, muitas vezes a gente desiste antes de começar. Imagina você que você quer, sei lá, melhorar a sua alimentação. E aí você fala, eu nunca mais vou tomar refrigerante. Puxa, é uma decisão grande, é um desafio grande. Então, por que não pegar essa decisão grande e transformar ela numa micro decisão? Olha, eu vou ficar cinco dias sem tomar refrigerante. Percebe como é que é interessante? Você pega as raposinhas, as janelas quebradas e começa a fazer micro decisões. Você identifica que você está sendo meio negligente com a sua esposa, por exemplo. Aí você fala, nossa, eu vou me tornar uma pessoa carinhosíssima com a minha esposa. É uma decisão grande. Então faz o seguinte, faz uma micro decisão. Todo dia eu vou dar um abraço na minha esposa. Um abraço. Imagina que você quer melhorar a sua cultura geral. E aí você fala, nossa, eu vou começar a ler um livro por dia. Você não vai ler um livro por dia. Faz uma micro decisão. Eu vou ler dez páginas por dia. Dez páginas? Em quanto tempo você lê dez páginas? Se você lê dez páginas de um livro por dia, em um ano, você lê três mil e tantas páginas. Ou seja, quantos livros você não lê se você lê dez páginas por dia? Percebe o que é uma micro decisão? Para micro problemas, você pode fazer micro decisões. E aí você começa, você coloca essa micro decisão, ela tem que ser uma coisa muito específica. Ela tem que ser uma coisa objetiva. Por exemplo, ficar cinco dias sem tomar refrigerante. Dar um abraço todo dia. Acordar dez minutos mais cedo. Fazer quinze minutos de caminhada. E aí você faz isso durante, por exemplo, você coloca um prazo. Eu vou fazer isso por cinco dias. Ao final desses cinco dias, quando você cumpre aquela meta, você cria um ritual de recompensa. Você se recompensa. O que isso vai começar a gerar no teu cérebro? Vai começar a gerar que aquela micro decisão, ela é uma coisa boa para você. Ela vai te causar uma sensação de recompensa. E aí você começa, aí você faz igual a Dilma, lembra? Você atingiu a meta, você dobra a meta. Você dobra a meta. Então aí na semana seguinte, você vai ao quê? Em vez de você ler, sei lá, dez páginas, você passa a ler doze páginas. Em vez de você levantar quinze minutos mais cedo para você fazer as suas orações, para você meditar, você começa a levantar vinte minutos mais cedo. Percebe como que esse conceito de micro decisão é uma coisa que pode revolucionar a nossa, a sua qualidade de vida em todas as áreas. Imagine você tomando essas pequenas decisões em todas as áreas da sua vida, de maneira devagar, sem pressa, sem afobação. Quando as pesquisas mostram que quando a gente consegue manter essas micro decisões por um período que varia de quatro a oito semanas, a possibilidade disso se tornar um bom hábito é muito grande. Bom, eu desejo sinceramente que você mate todas as raposinhas, que você concede todas as janelas quebradas da sua vida. com certeza você vai ser uma pessoa mais realizada, mais feliz, e a sua família, a sua esposa vai agradecer muito. Fique agora conosco com o Momento da Aprile. Você sabia que óculos de sol são praticamente indispensáveis para o nosso dia a dia? Me acompanhe. Cada tipo de rosto pede um determinado modelo de armastão. Nossas consultoras estarão identificando qual é o seu tipo ideal. Oferecemos as melhores marcas e grifes da atualidade. O maior compromisso da ótica matriz é a sua total satisfação. Trabalhamos com ótimos preços e atendimento personalizado. Ótica matriz, qualidade e bom atendimento. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Oi gente, hoje no Momento da Aprile nós vamos tirar as dúvidas de todos os telespectadores que estão amando essas dicas do chá emagrecedor. E gente, fala a verdade, já foram 5 quilos, viu? 5 quilos e isso é porque eu não estava tomando os dois juntos, como nós falamos no último programa, na verdade, Rafa? É isso aí, Pri. Rafa, está tendo muita procura? Bastante, graças a Deus. Rafa, vamos tirar essa dúvida que está sendo uma das mais pedidas, que é referente ao Reguffini e o Regulife. Vamos explicar para eles a diferença e por que tem que tomar os dois ou só o chá e o Reguffini sempre com o chá? Sim. Então, o Reguffini, ele é um emagrecedor. E a maioria dos emagrecedores que tem no mercado, tem aquela ação de prender o intestino, que não é legal. E por que a Benstar Life tem o Regulife? É justamente por isso, para que não tenha a prisão de ventre. E quando você compra o Reguffini, você ganha de brinde o chá Regulife, para que não tenha essa prisão de ventre, para que você não fique conchipado e que tenha um emagrecimento legal. E é por isso que os dois são vendidos juntos ou somente o chá Regulife. Entendi, Rafa. No primeiro momento, gente, eu estava tomando apenas o Regulife, né? E aí, depois, eu comecei a tomar o Reguffini também, que deu uma acelerada no meu emagrecimento. Que agora vocês estão vendo que eu estou começando a afinar mais ainda. Inclusive, Pri, eu tenho uma cliente lá em Cuiabá, que ela perdeu em dois meses 26 quilos. Ela está muito contente e usando o Reguffini com o chá Regulife. E, assim, foi cada dia mais perdendo peso, porque ela estava realmente focada em usar os dois e não parar o... Todos os dias tomando. Isso, todos os dias tomando. Então é isso, Pri. Eu espero ter respondido algumas dúvidas sobre o Reguffini e o Regulife. Isso mesmo, Rafa. Muito obrigada. Gente, esse foi o programa de hoje do Momento da Pri. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo programa. Beijinhos, até mais. Queria compartilhar com você uma frase do Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dizia assim, Você tem que ser o espelho da mudança que está propondo. Se eu quero mudar o mundo, tenho que começar por mim. Isso é muito interessante, porque, às vezes, as pessoas têm planos mirabolantes, de grandes mudanças, de grandes coisas, e se esquece de mudar pequenos hábitos, pequenos comportamentos que são ruins, que são inadequados na sua rotina. Então, você quer mudar o mundo? Comece mudando você mesmo. Comece fazendo a diferença na sua casa, na sua família, na sua comunidade. E o resto é consequência. Fica a dica. Música Você sabia que óculos de sol são praticamente indispensáveis para o nosso dia a dia? Me acompanhe. Cada tipo de rosto pede um determinado modelo de armação. Nossas consultoras estarão identificando qual é o seu tipo ideal. Oferecemos as melhores marcas e grifes da atualidade. O maior compromisso da ótica matriz é a sua total satisfação. Trabalhamos com ótimos preços e atendimento personalizado. Ótica matriz. Qualidade e bom atendimento. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso, a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Olá, meu nome é Adriana Iwaki e vou dar quatro dicas para vocês sobre tratamento e prevenção de pele. Primeira, use protetor solar dentro e fora de casa. Segunda, muita água. Terceira, boa alimentação. Frutas, verduras e legumes. Vamos inundar essa pele de bons nutrientes. Quarta, exercício físico. Essas são as minhas dicas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui na Rede Orto. Nós viemos aqui mostrar para vocês mais um produto de qualidade da Rede Orto e agora com mais comodidade para vocês. Não é verdade, doutor Zé Fernando? Isso mesmo, Pri. Agora a gente faz toda a documentação aqui na clínica. Então você não precisa ir no centro de radiologia para fazer os raios-x, as fotos. A gente faz toda essa documentação aqui. Para complementar o exame que nós fizemos naquele dia, entroral com a câmera, nós fizemos hoje a sua radiografia. Ela é uma documentação digital, então ela emite muito menos radiação para você e a gente consegue ter uma imagem muito melhor e com um diagnóstico bem melhor ainda agora. Então a gente vai complementar com o exame que eu fiz, entroral, junto com a radiografia, para ver se tem alguma coisa que a gente não conseguiu ver na boca e aí complementa no raio-x. Excelente, gente. E é comodidade, porque você vai vir para a clínica, vai agendar e aqui vai ter tudo para você. Então essa daqui é a máquina do raio-x, né, doutor? Isso, é a radiografia que a gente faz a panorâmica aqui na clínica. Então vocês vão acompanhar aí como que funcionou o processo da radiografia, certo? Um beijo da Pri e até o próximo programa. Beleza? Posso? Atenção, vamos agenitar, reflexão, ação. Então eu vou sentar e vou congelar, né? Se o senhor quiser continuar, doutor, se sentir seguro, vai. Não tem, você não está contendo quando ela posta, você está voltando da cozinha. Mas aí tem que ver minhas costas, minha posição. Você ainda está falando uma frase, a gente corta e eu... Ação, segundo volto, ação. Mas, será que está pegando lá? Não, não, pode ir. Não, não, obrigado. Oi, gente, nesse sábado eu vou... Ok. Eu estou muito ansiosa para usar a frase. Espera aí. De novo. E eu espero vocês assistindo esse programa veritar, que ele vai ser especial. Você vai me despedir. Você ouviu minha frase de efeito, Simone? E as vidraças quebradas do século XIX, do século XX, né? Ficou saco. Para debaixo das olive... Nós temos. Está meio confuso. Vamos voltando. Você acabou de assistir o programa Veritar. Apresentação, Dr. Altemar.